Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Arthur e esse é o 42 Formas para Refletir. Eu recebi recentemente um artigo falando sobre o código de Hammurabi como a melhor ferramenta para gerenciamento de risco. No primeiro momento eu estranhei porque tentei imaginar como que esse código tão antigo poderia ser usado no contexto das organizações atuais. E eu vou tentar resumir um pouco do que o autor fala para propor a nossa reflexão. Mas quem quiser ler o artigo na íntegra é só acessar o link que está aqui junto do vídeo, ok? Vamos lá. Ele traz como base para a argumentação os artigos do código que falam sobre os construtores de casas. E no primeiro artigo que o autor menciona, diz que se um construtor constrói uma casa, essa casa desaba, matando o morador, o construtor é sentenciado à morte. E no artigo seguinte, diz que se o construtor constrói a casa e a casa desaba, matando o filho do morador, o filho do construtor é sentenciado à morte. Claro que o autor não está propondo fazer nada disso no contexto de uma organização de hoje, né? O que o autor faz, na verdade, é uma crítica às empresas que hoje fazem o gerenciamento de risco, pensando em maximizar os ganhos, mesmo que os prejuízos para quem está na outra ponta sejam grandes. E aí, para manter os exemplos dos construtores, ele fala sobre a época do Katrina, em que muitas pessoas morreram soterradas nas suas casas porque elas tinham sido construídas com materiais de baixa qualidade ou problemas estruturais. E no fim das contas, as pessoas perderam suas vidas, mas as pessoas que foram responsáveis pela construção das casas não receberam a devida punição. E aí ele fala do Código de Amurabi como o detentor de três conceitos essenciais para as empresas hoje e para o gerenciamento de risco, que é a reciprocidade, a responsabilidade individual e os incentivos. Quando um construtor da época de Amurabi fazia uma casa, ele montava todos os planos direitinho, usava todos os melhores materiais possíveis, fazia todos os cálculos matemáticos para ter a menor margem de risco possível, porque se acontecesse alguma coisa, ele era responsabilizado pelas consequências. E hoje, muitas vezes, isso não acontece. E aí é que vem a minha proposta de reflexão. Se as empresas hoje, todas elas, parassem de pensar no crescimento puro e simples a qualquer custo e passassem a trabalhar com a relação ganha-ganha, propondo serviços, produtos justos por remunerações justas, será que seria necessário a gente pensar no código de Amurabi como uma ferramenta para gerenciamento de risco? Fica aí a minha pergunta. Eu queria muito saber o que você tem a dizer sobre isso. Lê o artigo e conversa com a gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.